Ana Rayun, confesso para você que eu não estava com toda essa expectativa. Talvez por alguns motivos, até refletindo sobre isso. Cara, a gente teve um campeonato mais extenso, né? A gente foi para Los Angeles na final do Super Motocross, tudo mais. O pessoal da mídia especializada lá fora estava comentando que as equipes, muita gente cansada, falando que foi muito puxada a temporada, parece que são apenas duas provas a mais, não soa como muito, mas entre o tempo de revisar as motos, entregar, preparar moto nova, pré-temporada, tudo, muitas vezes essas duas semanas acabam sendo as férias do ano. Então o pessoal, eles comentaram visivelmente cansados e talvez isso não pareceu que fazia tanto tempo que tinha acabado o campeonato. Não teve uma off-season, como é chamado lá fora, tão longa. Ou seja, o pessoal que normalmente fica criando aquela expectativa, os pilotos trocam de equipe e começam a postar coisas novas. Pode reparar você aí que segue os pilotos lá de fora? Não teve tantas postagens dos pilotos. Enfim, o que eles comentaram que era visível todo mundo cansado. E confesso que eu mesmo não estava assim. Até parei para pensar, porra, é hoje o Supercross e tal? E eu pensei, mas não está tão assim, aquela vibe, meu Deus, como vai ser e tal. Então não sei se para você foi assim também, Tiago? Como é que foi aí? É, foi bem cansativo, até porque ano passado a gente, como show radical, foi numa rodada do Supercross, durante o período do Supercross. Depois a gente teve o Motocross. E a gente foi junto na última rodada do Supermotocross. E para mim, que aqui no Brasil trabalho com todos os campeonatos brasileiros, de todas as modalidades, é bem parecido com o que os caras vivem. Eu entendo perfeitamente. Eu, basicamente, esse fim de ano aqui, eu tive a semana do Natal e a semana do Ano Novo, que eu realmente desconectei em geral. E agora, do dia 2 de janeiro para cá, eu já estou online aqui. Eu estou louco. Então eu imagino o que os caras passam lá, né? Num nível... É muito louco, né? É muito louco, assim. E o que você falou aí faz sentido. Chegar na High One, assim, quando terminava lá no início de setembro, a temporada americana, que você tinha setembro, outubro, novembro. Aí, novembro, você começava a ver os caras em pré-temporada na internet. Novembro e dezembro, você viu os caras, igual você falou, as publicações bem assíduas, assim. E janeirão vinha aquela saudade. Já fazia praticamente quatro meses que você não viu os americanos. Agora esse espaço encurtou. O próprio conteúdo que a gente se abastece diminuiu, porque está pesado para os caras lá também. E aí chegou a narrar o ano, né? Bom, eu particularmente fiquei ansioso, né? Você falou aí que estava meio sem graça, mas eu achei da hora. Não, não é que não estava sem graça ou algo assim. Não estava na mesma vibe, assim, do ano passado, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Parece que foi ontem que a gente estava lá em Los Angeles. Enfim, é o consenso geral, assim, que a mídia especializada americana estava falando, né? Então, a gente tem novos pilotos na categoria. Hunter, Jet, o próprio Prado apareceu. Em teoria, foram mais de 15 pilotos que eu contei que poderiam vencer. Você fala, pô, esses caras têm currículo. E daí a outra coisa que eu parei para pensar. Quando você pensa em currículo, são 15. Mas com chances reais, talvez os mesmos de sempre com a adição do Jet. Então, acaba, talvez, diminuindo essa lista para sete. Talvez menos que isso, até três, quatro ali. Tomek, em teoria, deveria estar brigando à frente. Sexton, Jet, aí deu três. E talvez, sei lá, Roxy. É, mas o Cooper Webb e o Anderson, arrisco a dizer que ninguém estava apostando que eles iam meter ali uma performance que nem o Anderson fez de segundo. Eu acho que o Florenzano estava apostando no Cooper Webb. O Christopher tem um amigo apostando no Cooper Webb. É. Não, então, ele é um cara que a gente sabe que é meio descartado pela mídia todo ano que ele não é campeão. Por algum motivo, talvez seja pelo fato dele não demonstrar aquela velocidade incrível, não dar uma super matada, etc. Não sei, por algum motivo, a galera não pensa nele como um dos favoritos. mas o cara sempre nos prova errados e vai lá e anda na frente. E, sinceramente, esse ano ele apareceu na prova, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas ele apareceu com garra e andando melhor do que nunca, né, Thiago? Então, é sempre uma grata surpresa você ver um cara que é duas vezes campeão de novo brigando na frente e não sendo os mesmos players ali de sempre. E a pista, Thiago, o que você achou? Fala pra nós. Cara, eu achei bem massa. 2022 que eu tava lá, eu achei ela bem agressiva, a parte de costelas, as coisas. E ano passado, 23, eu já achei ela mais suave, porque 22, a Nahai One tirou muita gente de cena logo em Nahai, que é o que eu costumo sempre falar, que eles fazem ela mais tranquila pra ir piorando o nível, né, aumentando o nível nas etapas da frente. e dessa vez eu achei ela, não achei tão perigosa, mas achei muito técnica. Não sei na tua opinião aí, mas aquela reta de costela virava outra reta de costela. Na hora que o Hebe colou no Anderson, eu vi o Anderson pôr o RPM lá no vermelhinho, cara, o cara começou a cortar o giro. E aí ele foi, deu o intermediário no Hebe pra devolver e logo já entrou naquela costela pra costela. Cara, na segunda costela, o bicho tava passageiro da agonia. Ele foi assim, ó, tomara que eu não saia de cima da moto. E tá, 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 tá. Foi bem, cara ali, foi... Pro cara que tava, né, com o batimento lá em cima, numa disputa daquela, de com mais de 60% de prova e entra numa costela pra costela, cara... É. É difícil, Thiago, pro pessoal de casa que talvez nunca andou num supercross, nem digo americano, supercross aqui do Brasil mesmo, entender o que a costela cansa. Então até quando eu olhei a pista, assim, duas sessões de costela, né, uma indo e uma voltando, eu falei, cara, vai pegar. Porque só pra vocês terem uma ideia, né, eu fiz uma vez uma pista de supercross quando eu queria ir correr fora e fiz umas costelas bem altas, assim, tentei replicar algumas pistas americanas, peguei um pedaço de cada e, sinceramente, a média de batimento do meu coração, pra quem entende um pouco de frequência cardíaca, era 198, cara. Ela dava pico de 203 na bateria, então eu parei pra contar, eu filmei a volta, né, e contei quantas vezes eu levantava e sentava na minha pista. Não se esqueça que tem o meio ali, né, que você fica semi... não fica ereto, né, você fica na posição de ataque. Então, cara, deu 150 agachamentos na bateria em 15 minutos, fora essa posição do meio que a gente fica. O coração era a boca o tempo todo e eu dava a volta na pista pensando já nas costelas, porque o que muita gente não sabe, a maioria dos pilotos, se não todos, arrisco a dizer, quando vai passar nas costelas, bloqueia a respiração. Porque é um troço que você segura e, literalmente, existe técnica, mas meio que você agarra. Então, quando chega na curva, nossa, imagina ter duas sequências back to back, né, como eles falam nos Estados Unidos, vai e volta. Meu, ali, é de bater na curva na hora que você chega na parede, as pernas estão moles. Porque o teu coração está no vermelho. Imagina o teu coração a 200 ali e você prende por, sei lá, quatro segundos, três segundos, parece que vai morrer e pau de novo nas costelas. Então, foi uma pista que, com certeza, demandou muito fisicamente, embora as costelas não fossem tão altas. A segunda sessão era um pouco mais alta. O Prado mesmo falou que era ali e não sabia como fazer com as costelas a ponto de saltar a chegada e olhar para o lado, ver como os líderes estavam fazendo. Então, estão falando de um cara que é duas vezes campeão mundial de motocross. Então, assim, ela não era tão desafiadora nas sequências, mas as costelas, por mais que não foram tão altas, elas comeram. A pista destruiu muito. A gente viu até na sexta-feira, eu acho, eles postaram um vídeo da organização, o pessoal constrói, na quinta-feira, a pista molhada e tal. Então, ela destruiu bastante e foi até, falando do Prado, foi uma das coisas que ele estranhou tanto, que com a pista lisa ele conseguiu andar bem. Na hora que a pista destruiu, ele não tinha ideia como acertar a moto, enfim, talvez a falta de experiência. Então, Thiagão, cara, foi uma pista onde não deu tantas ultrapassagens, mas extremamente desafiadora, concordo com você. Foi doido o negócio, resumindo, né? foi top, top de uma vez. Tchau, tchau.